Moisés Stuker, vamos lá. Prefeitura conseguiu convencer esse pessoal que vive em situação de rua pra ir pro abrigo? Porque assim, ontem a noite tava frio, tinha muito vento aqui em Blumenau, né? Qual é a situação de momento aí no abrigo da cidade? Seja bem-vindo, vamos lá. Olá Pereira, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, situação bastante complicada, é um desafio na verdade pro trabalho da abordagem social, né? Porque muitas pessoas não querem sair da situação de rua, não aceitam vir pro abrigo e aí a abordagem tem um trabalho a mais pra fazer. Aqui ao meu lado, o secretário de desenvolvimento social, Alexandre Matias, que vai dar um panorama pra gente, né? Sobre as abordagens que foram feitas, porque foi uma noite bem fria, ainda tem muito vento aqui no abrigo municipal de Blumenau, vai dar o panorama aqui da situação do município. Boa tarde, secretário. Boa tarde, uma satisfação poder divulgar essas ações tão importantes da Prefeitura Municipal de Blumenau através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós tivemos, na segunda-feira e terça, 30 ligações da comunidade através do telefone 156, opção 2. Aliás, é muito importante que as pessoas tenham esse número anotado, sempre que verem alguém em situação de rua, podem fazer essa denúncia e a equipe da abordagem social vai de encontro a essas pessoas. Dos quais foram atendidas 86 pessoas, dessas, apenas 23 aceitaram os serviços da Prefeitura, aceitaram virem para o abrigo aqui de Blumenau. E a gente vem também alertando a necessidade de não dar esmolas nas ruas da nossa cidade. A esmola, ela não ajuda, ela só fomenta a permanência dessas pessoas nessa condição, porque a esmola sustenta o vício, muitas vezes, dessas pessoas, do álcool, das drogas. E aqui não, aqui no abrigo eles têm regras, eles têm horário para dormir, horário para acordar, horário para se alimentar e muitas vezes isso eles não querem se submeter. Então é muito importante as pessoas terem essa consciência, assim como também, Moisés, a questão da campanha de doação de roupas, principalmente roupas masculinas. Nós temos essa dificuldade, o nosso público, a maioria, é de homens e nós precisamos da conscientização da comunidade também na doação de roupas, cobertores. Nós temos dois pontos de coleta, um lá no nosso Centro Pop, que fica na rua Rudolf Wedel, número 147, ali próximo da rua Bahia, na Ponte Salto, e outra, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na rua Engenheiro Paul Werner, número 726. São esses dois pontos de arrecadação de roupas e cobertores aqui na nossa cidade. Outro ponto importante é também não só as pessoas são acolhidas aqui no abrigo, mas também os seus pets. A maioria dessas pessoas em situação de rua tem um cachorrinho, tem um animal de estimação e aqui ninguém é barrado. É acolhida a pessoa, é acolhido o seu pet. E lembrando que aquelas pessoas que não aceitam o nosso serviço, porque a gente não pode impor que ele acabe aceitando, é um trabalho de convencimento, aquelas pessoas que não aceitam, elas recebem o kit inverno, que são cobertores, que são agasalhos, e os seus pets também, ração e cobertas para aquecer nesse frio. Tá certo, secretário. Obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. É um importante trabalho da abordagem social aqui do município, né, Pereira? Dando a oportunidade, então, dessas pessoas em situação de rua, virem para o abrigo, um lugar mais quentinho, até porque, né, tá bastante frio, a previsão ainda é de esfriar mais, e aí a gente também gosta, né, de frisar esse importante trabalho de toda a abordagem social aqui na cidade de Blumenau, trabalho importante para essas pessoas, Alexandre. Moisés, só para a gente fechar aí, ouvindo também os barulhos aí, muito vento agora em Blumenau, né? Olha, bastante vento, Lucas, vamos ver se ele consegue mostrar, a gente tá num local alto aqui no bairro Escola Agrícola, né, mostrar ali pelas árvores, pode ver, tem bastante vento aqui, realmente, a sensação térmica aqui, tá bem abaixo, com certeza, do termômetro, né, e a gente consegue ver umas nuvens lá no fundo, Alexandre, umas nuvens mais escuras, né, torcendo para que não venha essa chuva, para que esse ciclone também se afaste logo, né, até porque é uma situação que ainda gera uma preocupação um pouco maior para todos nós aqui na cidade de Blumenau, Alexandre. Muito bem, Moisés Stucker, ao vivo aí do Abrigo Municipal, imagens do Lucas Fernandes, árvore, olha só, olha, olha o vento que está fazendo neste momento aqui na nossa região do Vale do Itajéi, ontem realmente o vento deu uma apertada aqui, a gente mostrou agora há pouco aquele caminhão tombando lá na Serra do Rio do Rastro, um vento de 157 km por hora, é muito vento, lógico que aqui não chega a isso, mas é um vento já que a gente tá sentindo que tá sacudindo tudo aqui. E aí